Seguimos aqui no Cidade e no início da semana a gente mostrou um caso de uma dona de uma frutaria que morreu com uma dívida de 700 reais porque três homens foram até a empresa dela, encheram o carrinho, deram no pé. O Dinei, tem novidades do caso aí pra gente? Esse caso já foi parar na polícia, conseguiram localizar os gatunos ou a dona da venda tá ainda a ver navios? Ô Lúcio, olha só como é bacana o trabalho que a gente faz aqui no Cidade Alerta. Depois que a matéria foi pro ar e as imagens das câmeras de segurança foram divulgadas, Deus tocou no coração desse homem, da família desse homem. Vamos dizer que foi dessa forma, né? Vamos dizer que foi isso, né? Parece que ele sentiu no coraçãozinho dele o mal que ele podia fazer pra essa comerciante. Voltou lá e pagou, rapaz. Não é que ele... ele não. Na verdade, quem foi lá, é... diz que é a ex-companha dele, voltou lá no estabelecimento comercial, conversou com a proprietária, disse que aquela caminhonete que aparece nas imagens pertence a ela, que ela não tem mais nenhum relacionamento com esse cidadão aí, mas que ela sentiu no coração que devia pagar essa conta de 700 reais. Ok, até aí, beleza. A conta foi paga, tá tudo resolvido, então essa comerciante não vai ficar mais no prejuízo. Mas também, depois que as imagens foram divulgadas, muitas outras pessoas entraram em contato, até mesmo comigo, entraram em contato também com a proprietária do estabelecimento comercial, dizendo que já tinham sido vítimas desse mesmo rapaz. E nós já temos a identificação dele, já temos toda a ficha corrida desse rapaz, ele se chama Nabi Roberto Alwada, ele tem 60 anos, como eu disse naquele dia, não é nenhum menino, né? Já é um homem feito, Nabi Roberto Alwada. E detalhe, a ficha dele, criminal, começa em meados, aliás, no início dos anos 2000. Sabe qual é o crime que ele é acostumado a praticar? Estelionato. A última vez que ele foi preso aqui em Curitiba foi por estelionato. Em 2019, ele se passava por um agente federal, né, por um fiscal da Receita Federal, e vendia cargas, né, que teriam sido apreendidas, que nem existiam. Golpes de 200, 300, até 400 mil reais, porque ele aplicava esses golpes em empresários e comerciantes aqui da região. E acabou agora tendo a casinha dele caída por causa de 700 reais. E detalhe, ele tá com mandado de prisão em aberto em Santa Catarina. É um querido ele, né? Eu no mínimo fiquei torcendo aqui pra que alguma coisa acontecesse, porque ele dá no mínimo uma dor de barriga por ter causado um prejuízo de 700 pau lá pra dona desta venda. Mas pagou? Pagou? Tá tudo certo. Graças ao Cidade Alerta, hein? É nóis!